Mariana, viva Mariana! Mariana conta oito, Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é Ana! Viva Mariana, viva Mariana! Mariana conta nove, Mariana conta nove, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 10 Mariana conta 10 É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10 É Ana, viva Mariana, viva Mariana Tá gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like